bom pessoal aqui tá falando aqui é o Sidney do catálogo dos brochures e folhetos de carros hoje especialmente vou apresentar para vocês que eu peguei o catálogo ou o catálogo do Honda City de 2016 veja só aqui é o capa foi a capa olha só por dentro dele os equipamentos né camiseta VT abrindo aqui aqui e aqui as fichas técnicas de cada versão de equipamentos né o motor e as cores também e os tecidos bancos